TASK, entra no meu jogo, calma, entra no... No teu sogro, porque o sogro... Eu não tô aguentando, minha visão é que teve um ataque. Entra no meu jogo, TASK, entra no meu jogo, agora, entra no meu jogo. Entendi, mas eu entendo no jogo. Ué, mas eu entendo no jogo. TASK, eu vou... TASK, TASK, eu vou fazer algo com você, eu vou fazer algo com você enquanto você tiver no meu. Ei, calma aí, que eu vou entrar no sogro agora. Eu entendo no jogo. Cara, TASK, eu vou... Eu vou judiar de você enquanto vocês tiver no meu. Dorme. Dorme. Vai, cadê o teu? Vai, cadê o teu? Eu vou despertar a insanidade. Cadê você? Cadê você? Cadê o TASK? Aqui, ó. Vem cá, me segue. Eu sou... Eu sou... Cabelo marrom. Cabelo marrom. Ó, a gente vai nesse... Calma, TASK, vem nesse daqui. Esse daqui. Aqui. Ó, eu tô aqui, eu não tô aqui. Mano, um TASK, compartilha a tela pro NSX. Calma aí. Calma aí que tu tá traçando um pouco aí. Vamos ver o like bag. Pô, esqueça. Calma aí, tá traçando, tá traçando, tá traçando. Aí, botão. O que é? O que é? Que visão é essa que o cara tem nesse mesmo? Alô, cadê você? Aqui, aqui, tô aqui. É... Tô aqui. Mano, eu vou... Ah, a gente... Tá, tá, entendi. Entendi, tá. Tá, entendi. Oi, TASK. Oi. Você tá em primeira pessoa. Aham. Eu tô em terceira... Vem cá. Vem. Parei pelo mano. Mano, faltou renda. Mano, isso não é back one mano. Mano, eu parei de olhar pra TV e agora eu me perdi. Eu parei de olhar pra TV e eu me perdi. Cadê o PC? Mano, é um corredor assim, um corredor bem... Mano, eu sacerei todos esses pegs. Ó, vem cá, aqui não tem nada. Aqui, mano. É que tu é muito lento pra não saber correr. Como é que? Como é que corre? Não tem o poder onde correr pra tu, não? Aham. Ele tá trouxer ferro ou vai morrer? Eu... Mano, tem uma carinha feliz aqui, tem uma carinha feliz. Mano, vai ser um negócio aqui. Vai ser uma bebida. Vai ser o galão d'água. Vai ser uma água. Vai ser água. Aqui, ó. Vai ser um negócio aqui. Vamos beber água. Ok, tá. Sim, água. Água. Tá, ó. Será? É meu... É meu... É meu mission. Colar. Não faz isso, não faz... Colar? não faz isso não faz isso mano aqui ó aqui ó não faz isso não faz isso ele não faz mano que lugar é esse o do pedro parece o N do pedro eu não sei porque que tu tem uma lanterna mano eu peguei uma lanterna aqui aprendi a correr aprendi a correr é aqui não seu burro vai morrer aí eu aprendi a ir a correr era realmente vai correr do que sai fora tá eu vou eu vou embora sem você eu vou sair sem você tá eu vou embora eu vou ir para uma WTF o que que você acha mano WTF eu não posso o cara me chamou de bicho eu falei que você tem medo do bicho olha o bicho olha o bicho olha o bicho isso é o jeito, confia-me isso é o jeito isso vai mano onde estamos? ou nós nos perdemos ou nós nos perdemos eu estou indo com a parede mano onde é que eu estou? mano não tem nada de jogo não a sério não tem nada não tem nem o bicho vou para cá vai dentro beleza beleza a gente voltou para cá ótimo mano não despertou eu vou para cá eu quase fui legal não tem nada não tem nada mano eu bati de fora da parede porque a sombra dela estava olhando vai ser um negócio vai ser um negócio não gostei desse jogo não gostei atrás 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 vai ser um negócio para com isso é sério vai ser um número vai ser um número vai ser um número vai ser um papel com o número vai ser um papel com o número o que tu achou moleque vai ser um papel com o número vai ser um papel com o número aaaah tem jeito qual era o número do papel? qual era o número dele? eu mandei no site espera aí esse cara oi? era 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 espera 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 eu esqueci o cara do número o cara não lembra o número do papel espera vamos faltar palavras o cara esqueceu o número do papel a coisa mais crucial para é sequen é é espera eu não estou olhando para minha tv eu estou olhando para o discord aqui 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 eu estou procurando o número o número é o número é o número 9 mil e setenta e sete não é cento e sete é é o o o o o o seu microfone não tá ajudando muito na o vai ser um negócio aqui 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 eu não consegui pegar também. Mano, isso é uma bosta. Tu pegou o pior jogo do mundo. Meu Deus do céu. Esse jogo aqui parece ser bem de Louvre, parece ser bem carregado, inteligência geral. Ah tá, eu lembro. Eu tô na escada. Vamos usar a escada de guia, tá? A gente sabe, eu lembro, eu decorei o caminho. Eu sei que o caminho pra ir pra onde você tá. Aqui a sombra, eu teria que vir pra cá. Exatamente pra aqui. Cheguei na máquina de venda. Nossa, eu decorei o caminho certinho. Eu não consigo... O que? O que? Não, eu tô na máquina de venda. Como é que eu explico isso? Então, se você visualiza o lugar em 2D ao invés de 3D, você percebe que você pode se guiar com base em 3 corredores, que são independentes. Os 3 se conectam na sala da escada. Que é a sala pretinha, sabe? A sala sem luz. Você consegue saber qual dos corredores que você tá tentando se guiar. Qual dos corredores que você tá procurando. Se você mapear a sala da escada usando a escada em si. Porque um lado da escada tem degrares mais frequentes e o outro tem menos frequentes. Se você saber de que lado você tá vindo e pra qual lado você quer ir. Se você souber, assim, no geral, o formato de um corredor. Eu consigo me guiar de volta pra ela agora, mas eu parei de olhar pra ela. Eu consigo me guiar de volta pra ela agora, porque eu sou o maior do mundo. Porque eu sou o deck 6, fit em tudo. Porque tem outra sala preta. E essa outra sala preta se conecta na sala da escada. Aham, aham. Continua. Ouvindo nada, Tassi. Aham, aham. Continua aí. Continua. Ok, Tassi. Ok, ok, ok. Acima a porta, acima a porta, acima a porta. Mano, onde é que você tá? Eu tô te procurando a meia hora. Ah, eu tô achando uma porta. Acima a porta. Eu tô te procurando a meia hora, Tassi. Cadê você? Cadê você? Acima a porta aqui. Tá, filho. A sua voz tá muito azazada, assim, entendeu só? Você achou a porta faz meia hora. Acima a porta, acima a porta. E a sua voz se chegou agora. Acima a porta, acima a porta. Acima a porta. Acima a porta. Fala aqui. Aí! Igualmente. Nossa, que idê que as vezes vocês não to ouvindo. Ele está na ruta O que é isso? Eu vou te dar pra mim não fode Eu vou te dar pra mim Eu não sou a minha filha Nem tem bicho nesse jogo, nem tem bicho Mano, what? Aí, abriu, abriu, abriu Sai, sai! Mano, como é que eu uso a lanterna, cara? Eu tô tentando descobrir como é que eu uso a lanterna até agora Sei lá, mano Ah, eu descobri, beleza Aqui é a saída, a saída Parei, parei que tá tancado Tu não me ouvio Tu não me ouvio Tu não me ouvio Tu não me ouvio Ah, eu, eu, eu... Aí eu vou ter que botar com a enda Mano, what is this, bro? What is this? Ah, what is this, bro? A saída, a saída, hein? Cadê? Bro, what is this? I don't like this, bro Eu... A porta Vai ser uma porta Vai ser bem medo, vai ser bem medo What is going on? Me... Eu me assustei Não, não vi nada Eu não vi nada Eu me assustei, eu me assustei, eu me assustei Carcado Entrei sozinho Entrei, entrei... Outra porta ali, ó Eu tenho outra porta Abs, tu abs aqui ó Abs tá trancado senhor, esse daqui aqui ó, esse daqui ó, esse tá trancado aqui ó como que abre a porta cara, eu não sei o botão de abrir é se eu tu apertar nela, cadê tu moleque? ah tá, eu sou como se eu tivesse jogando um playstation cadê tu, é aqui ó, tem outra porta aqui ó, que tu abra calma pobre, cadê você? sou rico, aqui ó ah não, achei que tivesse como subir vai, vai então vai Robots avise daí ué 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 Olha pra trás, olha pra trás Olha pra trás, olha pra trás Tem nada aqui atrás Olha pra trás Tem nada Tem nada atrás, moleque Vai ficar correndo, então eu vou correndo M Doge É aqui, olha pra cá Esse negócio aqui, eu que achei Vou pra cá Ai, tô muito com medo Quem tá na cala ainda, enfim Só vem tá na cala, meu Deus E tá na cala, eu vou morrer aqui Eu vou matar, eu vou matar